A gente até brinca, né? Tem um livro do Tim Ferriss, né? É um clássico, né? Para as pessoas do marketing digital. A gente estava conversando esses dias. É o Trabalho Quatro Horas por Semana. Esse movimento dos novos milionários, né? Que o Tim Ferriss chamava. É o do Trabalho Quatro Horas por Semana. E aí, puta um livro legal. Ensina muita coisa. O problema é que todo mundo que leu esse livro falou, mano, eu vou para o marketing digital. E aí, esse livro, na verdade, a headline dele é Durma Quatro Horas por Semana. Porque, tipo, porra, depois que você começa no digital, pá, beleza. Você até aprende uma maneira de você trabalhar quatro horas por semana. Porque ele fala muito sobre otimização. Sobre você focar no que é mais importante. Pareto, essas paradas. Só que depois que você aprende a fazer isso em quatro horas, você fala, mano, eu vou usar todas as horas do dia que eu tenho para fazer o negócio multiplicar. Então, é, durma quatro horas por semana. E a galera não quer pagar o pedágio. Então, a galera acha que, tipo, vender um curso é só vender um curso. E aí, você crê vários problemas. Primeiro, você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo. O tempo é uma coisa muito importante. Você poderia estar investindo. Você tem que pensar assim, porra. Ah, se não der certo, depois eu volto. Cara, não entra num negócio assim, não. Porque, porra, aí você gasta um ano num negócio, não vai voltar. E depois você já perdeu um ano, sendo que esse ano podia cada vez mais passar. Então, você vai avançar. Então, vamos lá.